Algumas formas de receber a cura. Hoje nós vamos dar início a uma série de cura divina. Peço que você me acompanhe com a sua Bíblia, para que você venha se fortalecer nesta área. Existem algumas formas que você pode receber a sua cura. Através da Palavra de Deus, nós vamos ter esse entendimento e esse conhecimento, que o Espírito do Senhor possa nos guiar no nome de Jesus Cristo. Então, pessoal, a primeira forma que nós podemos usar para receber nossa cura, se encontra na leitura do livro de João, capítulo 14, versículo 13. Você pode ou fazer as anotações aí na sua casa, ou você pode pegar a sua Bíblia e ir acompanhando junto conosco. Eu convido também a você se inscrever no nosso canal, no YouTube. É só clicar aí na parte de baixo, inscrever e você vai estar recebendo as notificações e acompanhando cada série de estudos que eu for estar passando. também, eu peço que você ajude a propagar e compartilhar esses áudios. Vamos lá, a primeira forma é João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, se me pedires em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essa palavra, pedir, ela significa exigir ou ordenar. Veja, e tudo quanto pedires, ou seja, exigindo o meu nome, o próprio Jesus está dizendo, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedires ou exigir alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas, de quem você vai exigir? Segundo os estudiosos, essa palavra pedir, ela foi mal traduzida nesse texto. Essa palavra pedir, ela nos dá o significado, nos originais, de exigir, ordenar, mandar. Então, quando esse texto diz exigir, não está falando exatamente de exigir de Deus, mas exigir do mal. Então, tudo que você exigir no nome de Jesus, Ele fará para que o Pai seja glorificado. É interessante perceber que o Pai será glorificado quando você agir em fé. Então, nós vamos trazer uma simulação, uma exemplificação aqui em Atos, capítulo 3, de uma forma de exigência que Pedro usou. fala em Atos 3, a partir do versículo 1. Foi no momento em que Pedro ia, como costuma, ao templo orar e ele encontrou com um coxo, um paralítico de nascença. Naquele momento, o paralítico pediu uma esmola a Pedro e Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, anda! Ele deu uma ordem. Ele exigiu, anda! No nome de Jesus. Vamos ler o texto e você vai entender. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Ele determinou, ele declarou, ele deu uma ordem no nome de Jesus. Quando ele deu essa ordem, o poder de Deus, a unção, o Espírito Santo, entrou em operação. Era necessário agora o paralítico usar a sua fé, que era se esforçar para que o poder chegasse sobre a vida dele. Mas, Pedro exigiu no nome de Jesus. E Jesus fez o milagre e o Pai foi glorificado. Então, no versículo 7, E tomando-o pela mão direita, Pedro ainda ajudou, pegou na mão direita dele, o levantou imediatamente os seus pés e tornou-os. Eles se firmaram de um salto, se pôs em pé, passou a andar, entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Então, veja que, nesse texto, é uma forma de exigir. Você pode exigir, esse é o modelo número um, de você receber sua cura, exigindo, ordenando o mal saindo. Não é orando. Não é. Esse modelo não é orando nem pedindo. Existem outros modelos que você pode usar a sua fé para receber sua cura. Mas, eu estou falando o primeiro ponto, que esse modelo é exigindo, ordenando a diabetes sair do seu corpo, ordenando a enxaqueca sair do seu corpo, a dor de cabeça, a gripe, a virose, a dor na coluna, a dor na perna, a dor no braço, o caroço, o nodo, ordenando no nome de Jesus. E o texto se cumprirá de João 14, 13, que diz que, tudo que você pedir ou exigir ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Deixa eu voltar aqui o texto, 14, 13. E tudo quando pedidos em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É interessante você entender que quando você exigir ou der uma ordem sobre a doença, sobre a enfermidade, após essa ordem, você ficar posicionado em fé. muitas vezes a enfermidade não vai sair de imediatamente. Algumas vezes ela pode sair de imediatamente. Outras, ela vai persistir em continuar. A dor de cabeça, dor no braço, na perna, na coluna, ela vai tentar a enfermidade do caroço, mas você deve ficar posicionado. Depois, uma vez que você deu a ordem, você tem que crer que a sua ordem não pode cair por terra no nome de Jesus, porque a ordem foi dada no nome de Jesus. E você vai ficar posicionado. E nesse seu posicionamento, você não vai abrir mão. Você agora não vai abrir mão. Você vai ficar firme, louvando e agradecendo a Deus por sua cura, crendo que no mundo espiritual já foi feito e que se manifestará também no mundo físico. Então, esse é o primeiro modelo de como você receber a sua cura. No segundo ponto, eu estarei falando do segundo modelo também de receber a sua cura. Algumas formas de receber a cura. Hoje, nós vamos dar início a uma série de cura divina. Peço que você me acompanhe com a sua Bíblia para que você venha se fortalecer. Nesta.